Eita, cuzão! Jogos com os melhores preços e as melhores promoções é só na Band of Stars. Confere aí, clã! Fala aí, pessoal! Beleza? Se eu gostei da outra vez aqui, estamos mais uma vez no Bloodstrike. Quero mais um vídeozinho de Bloodstrike. E dessa vez aqui, estamos nesse mapa aqui, que é o mapa do carrossel aqui. Tudo uma fantasia. Embarque nesse carro. E estamos aqui com o Riff Game. Fala aí, Riff Game. E estamos aqui nesse joguinho aqui. Já comecei falecendo. E vamos que vamos lá. Estou jogando aqui de AK-1. Estou treinando de AK, porque AK é a The Best Arma of the Game, mano. E vamos lá, caralho. Também estou com essa faquinha aqui, que é garra de tigre aqui. Uma arma branca, que é a garra de tigre aqui. E vamos testar várias armas aqui. O Riff já faleceu ele também. Já faleceu pra barra a gente também. E vamos lá, caralho. Vamos lá, Riff. Vamos lá, que o bagulho é do local agora. O foco é ficar em primeiro, hein, mano. Primeira vez que o Riff está jogando, a segunda vez, terceira vez, sei lá. Mas o Riff criou a conta dele hoje e já está favorável. Isso mostra que qualquer pessoa pode ficar positivo no jogo. Vamos lá, caralho. Vamos lá, caralho. Galera, se você não conhece o BlueStrike e quer conhecer, está no primeiro link da descrição do vídeo aí. O link pra você entrar no BlueStrike, logar, criar sua conta ou logar com o Facebook. É só você entrar no game aí, que é muito easy, mano. Roda em qualquer colador. E eu não consigo matar ninguém agora, mano. Ô, Riff, deixa eu matar. Eu vou ficar na base. Bem arrombado. Pode ficar com você que está. Bem arrombado. Agora eu vou ficar só aqui na mão atrás, ó. Olha como ele vai. Ai, caralho, explodiu um bagulho na minha cara, mano. Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Eu vou ficar na base agora. Só vai. Ganhei assistência, muito bom. Não ganhei não, Riff. Agora é minha vez, agora é minha vez. Dois kills, vai faltando. Dois, papapá. É três, papapá. É três, papapá. É quatro, papapá. É quatro, papapá. É cinco, papapá. É cinco, papapá. É cinco, papapá. É cinco, papapá. Riff, e calma aí. Não. Acabou os papapá. E vamos lá, caralho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Onde é que eu vou, onde é que eu estou. Onde é que você tá em lagunha? Nossa, mano. Nossa, que rajada, acabou o bordo. Não, tipo, eu dei uns cinco tiros na sua cabeça, tá ligado? Mas às vezes não mata, você dá muitos tiros na cabeça do cara e não mata, né, mano? Não é assim, né? É o realmente, tá ligado? É o realmente, tá ligado? Tem que dar um estranho. Ah, é porque você não jogou mal do cabeção, mano. Você vai rir pra caralho. Os caras ficam, tipo, você fica dando tiro na cabeça dos caras, a cabeça vai aumentando, mano. Oi, Riff, tudo bem? Nossa, eu tentei marotar. E você tá invadindo a minha base? Ele passava no meio desse coisa, mas não deu não. Vou aqui então, que a gente vai parar. Vem voando. Voa. Você não tá voando não, né? Eu não. Eu morro suicida esse tal de pulo aí. Ai, delícia, velho, gameplay. Achei o meu canto secreto. E os caras não querem entrar na sala, não, mano. Os caras tão tristes, hein? Os caras tão bolados. A gente sabe que o perigo tá aqui, né, cara? Ah, mano. Ah, estatuar me apelou também, né, Riff? Mano, André foi muito bom. Porque você atira e sai... Olha aquele caralhinho, ó. Nossa, uma bala. Uma balita na cabeça do negrinha. Vou dar só uma bala em cada agora, ó. Uma bala. 300 mil bala e morri pra Glott. Da hora, vida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, caralho. Você é muito bom, Jô. Você é o melhor do Brasil, talvez. Bora montar nosso time de Bloodstrike. Como você não morre, mano? Você foi com quanto, velho? Eu não morro. Eu morri logo depois, não deu pra ver, não. Nossa, cuzão, mentira. Olha o cara ali de novo, ó. Morre rombado. Ele não sai dali. O cara não sabe nem onde tá tomando, mano. Ele fica num canto maroto ali, achando que vai... Que vai bombar. Ah, assistência não. Ele não sabe nem onde fala. Oi, amigo. Isso é tu, mano? Caralho, cuzão. Deu susto, mano. Nossa, eu faço a mão na vó. Ah, deixa eu colocar aqui o... A bola do capeta. Cadê? É essa bola aqui, ó. É bolada na cara. Ah, tô com a Skazinha agora. A Skazinha é pelona. A Skazinha é pelona pra caralho, mano. A Skazinha é pelona pra caralho, mano. A Skazinha é muito pelona, mano. Vem cá, vem cá. Toma uma bolada na cara. Vem tomar uma bolada. Bolada. Bolada na cara. Bolada na cara. Que isso, mano? Você não morreu, velho. É. Cidade de brinquedo. Boladinho na cara, cuzão. Tem que estar na cabeça, né? Que isso, mano? Você não morreu. Você matou o cara do lado, que não tinha nada a ver. Eu atirei você, mano. A bola variou, velho. Isso, eu quase tá cabuloso mesmo, hein? Mais um aqui, ó. Deixa eu pular aqui, ó. Nossa, tá apelando, hein? Tá apelando, seu bicho. Apelando, apelando. Eu não sei nem quantos minutos tá, mas vamos lá, caralho. Agora eu vou só matar só uma bolada na cara, hein? Bolada na cara. Vem cá, aí. Eu tenho que tomar bolada, cara. Olha lá. Vem cá, aí. Peraí, eu venho subindo. Me dá couve, clã. Me dá couve, clã. Ai! Não, não! Ah, eu avisei, mano. É, visota, vai te ver. Não sei o que que eu vou dar bolada na cara, mas... Sobe e arrombado. As colas e tal. Não é se falar, não. Não é se falar, não. Não é se falar, não. Vamos lá, caralho. Ah, mano. Tem que matar o Riff primeiro, velho. Isso não dá certo, não. Matar o Riff e ruxar. Bora. Vai, 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 vai. Cadê o teu Riff? Avança aí, Riff, caralho. Eu tô aqui. Eu tava atrás de tu, mas eu avanço. Os caras pegam a força, mano. É complível. Ah, como assim? Ah, o cara deu psixote, mano. Como assim, mano? Como assim? Não tô te entendendo. Nossa, pulei altão agora. Ah, não. Tá me cagando, mano. Não, para, 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 para. Ih, meu time vai perder. Eu perdi a minha posição para tu, Riff. Como assim, mano? Eu tô bom, né, caralho. Você é best, só tu, ouro. Ah, meu Deus do céu. Pera aí, Riff. Vamos lá, Riff. Pô, sai aí de cima também, cuzão. Ah, meu Deus. Como eu morro para isso, mano. Como que eu morro? Ah, não. Tô em primeiro ainda, hein. Chora aí. Não tô mais. Ah, Riff, avança aí também, né, caralho. Mais, caralho. Agora é bolado. Bola na cara, bola na cara, bola na cara. Bola na cara desse sniper, vem, bolado. Vem não. Ah, mano, essa Glock mentirosa, velho. Vamos lá, vamos lá, time. Vamos perder, time. Não, time. Fica pelando, mano. Pô, vou até estar já no bagulho. Ai, ai, ai. Ai, ai. Esse cara é ruim, mano. Ah, não, sniper. Olha esse sniper, mano. Deve ser ruim mesmo. Olha, 5 kills, 5 kills. Ah, perdemos. Vai ter a bola. Só vai ter a bola na tua cara mesmo. Tô vendo o tiraninha, hein. Acho que eu vi o gato, hein. Bolado na cara, bolado na cara, bolado na cara. Não tem bolado na cara. Bolado na cara. Bolado na cara. Ui, ui, ui. Não, 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 não. Bolado não. Nossa, ele passou a par, cozéu. Ele vai acabar, não. 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 Último kill, não. Não, não mora ninguém, não. Seus arrombados. Vem cá, eu vou bolar na cara. Vem cá, vem cá. Bolado na cara. Vem cá, filha da pota da... Então é isso, galera. Pra estar curtindo o vídeo, cara, se você gostou, já sabe, deixa aqui ali seu like. Fortaleça pra caramba, aquele seu like. Canal do Riff aí na descrição do vídeo aí. Se você quiser acompanhar o canal do Riff, também tem gente lá de PB, CSGO e tudo mais aí. Se você quiser baixar o jogo aí, vamos lá. Estranho na descrição do vídeo aí. Você pode jogar pelo Facebook ou pode criar sua conta aí. É só clicar no link na descrição. É nóis. Valeu, falou. Fui. É nóis.